Olá pessoal, estamos aqui em Folha Miúda e vamos mostrar algumas coisas aqui da feira de Folha Miúda, nesse momento. Aqui vocês podem ver que tem material de ferramentas para quem trabalha no campo, na roça. Fichada, chibanca, foice, martelo, chaves, em geral. Aqui fica a rua que vai para o curral do gado e ovelhas. Aqui tem carrinho de mão, carrinho aqui é bem legal para carregar coisas. Tambor para botar água. Rex. Rex. Chapéu de palha aqui. Feijão. Feijão milho. Varinha. Aqui vocês tem DVD. Feijão. Feijão. Valeu, vem lá. Você quer ver. Pvinha. Baturas. Valeu, obrigado, irmão. Obrigado. E vamos postar aqui a feira de folha meu peda, galinha, pé de moleque, bolos, bolachos de estúdio em geral, cordas, greia de fogão, boca de fogão, fogãozinha de energia, chapéu de palha, fogão de energia, chapéu de palha, sandálias, é a feira de folha miúda para vocês que ainda não conhecem, é da região de Craíbas, o Geraldo Ponciano, pode estar vindo para cá, para folha miúda, você do Canaã, em Arapiraca, caixinha de som. Mandar um alô aqui para o Cícero, canal Beleza no Sertão, que sempre também mostra coisas bacanas para a gente estar acompanhando. E também o meu amigo do canal, de tudo um pouco, nordestino de tudo um pouco, você que ainda não é inscrito, procura lá, que é bem legal. Aqui roupas, roupas aqui, folha miúda. Olha, essa feira aqui é bastante grande, pessoal, é enorme, e tem duas ruas, vai em uma e volta na outra também. Eu só estou mostrando assim, mais ou menos para vocês saberem, vocês que ainda não conhecem, esse é o primeiro vídeo que eu gravo assim em feira. Não estou perguntando preços, mas quem sabe em outro vídeo. Mas a gente vai mostrando, para vocês terem uma ideia como é futuramente, quem sabe em outro vídeo a gente pode ver os preços. Escuta só ali. Boa. A carne aqui. As espaçãs aqui. É folha miúda em Craíbas, Alagoas, não sei quem é de fora, que não conhece, olha o milho. Eu vou voltar, tem a enga-feira pra lá, mas eu vou voltar aqui, eu vou mostrar pra cá. Essa feira ocorre todos aos domingos, aqui em Folha Miúda. Existe a de Craíbas e aos sábados, e aos domingos é folha miúda. Também como Viral do Ponciano e Arapiraca, que ocorre também a feira na segunda. E também a feira de Lagoa da Canoa, que ocorre aos sábados, aqui na região. Aqui é folha miúda. Só pra vocês terem uma ideia como é a feira aqui de folha miúda. Graças, panelas. É roupas. Aplausos. O pai da Ana. O pai da Ana. O pai da Ana. O pai da Ana. Já tá no sol, né? É isso aí pessoal Eu vou Encerrar o vídeo Ok Espero que vocês tenham gostado Meu vídeo Carne aqui Carne do porco Na casa da carne Eu vou encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo Ok Valeu E até O próximo Tchau Tchau